E aí, tudo bem? Eu fiquei muito feliz de ver a Nádia. E de saber que ela e... ela e a Vitória estão bem. Ai, eu não posso evitar, eu não posso evitar de sentir tristeza. Eu me iludi, sabe? Quando eu fiquei sabendo que a Nádia tinha sobrevivido, eu achei que o Alessandro também. Eu sinto muito, meu amor. E... obrigada por ter me acompanhado. E eu quero te pedir desculpa por aquele momento que eu fiz você passar ontem. Não, não. Me desculpe você. É que eu não podia esconder que o Laurinho e a Vitória tinham se conhecido. Eu sei que fez isso pra evitar essa dor. Mas essa era uma coisa que mais cedo ou mais tarde... a gente ia ter que enfrentar. E... Você quer alguma coisa? Um suco? Uma água? Eu quero ficar sozinha. Tá bem. Só isso. Tá. Eu entendo. Olha, eu... Eu tenho que sair. Não demoro. Eu tenho que sair. 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 Ai, mamãe Rosário. Eu não queria que você me visse assim. Conseguiu falar com a Nádia? Como ela está? Bem. Ela e a Vitória estão bem. E o que ela disse? Eu sinto muito. Olha, eu sei que você também alimentou muitas ilusões, mas não. A Nádia me confirmou que o Alessandro não sobreviveu ao acidente. Isso é mentira. É mentira. Meu filho não está morto. Moço. Quer alguma coisa? Eu sei que isso machuca muito. Tanto quanto em mim. Mas eu conheço a Nádia. Eu sei que ela seria incapaz de mentir pra mim. Ainda mais com uma coisa assim. Eu não devia reagir dessa maneira. Me desculpe. É que... Mas só que eu esperava outra coisa. Pensei que ia voltar com outra notícia. Você sabe o que eu daria pra que o Alessandro estivesse comigo. Aqui, de novo, com a gente. Eu queria poder escutar a voz dele. Olhar nos olhos dele e senti-lo em meus braços. Ele sempre vai ser o amor da minha vida. Filha, não sabe o que significa você me dizer isso. Moço. Algum problema? O que é? Moço, espera! Ai, não. Foi embora. Nós duas nos iludimos assim que soubemos que... Que a Nádia estava viva e que, obviamente, eu me animei pensando... O que tinha acontecido mesmo com o Alessandro. Mas não. Essa realidade continua sendo a mesma. E por mais que isso doa... Nós temos que aceitar isso. Nós temos que continuar. Filha, aqui fora tem uma... Uma pessoa que precisa falar com você. Quem? Só escute, por favor. E não o julgue. Deixe ele falar até o final. É a única coisa que eu peço. De quem você está falando, mamãe Rosário? Agora mesmo vai saber. Espera, eu não demoro. Laurinho, o que está fazendo aqui? Eu estou brincando com o meu carrinho, vózinha. Ai, filho, eu pedi que não saísse do quarto. É que estava uma chatice, vó. Ai, que chatice nada. Vamos, vai para dentro. Já deveria estar aqui. Quem você está procurando? Uma pessoa que vem falar com a sua mãe. É um moço? Você viu? Sim, quando eu ia tocar na porta, eu perguntei se ele queria alguma coisa. E ele não me disse nada e saiu. Saiu? É, foi agorinha. Meu Deus. Alô? Mamãe? Onde você está? Estamos te esperando. A Monserrat vai pensar que estou louca. Eu não pude, mamãe. Eu não pude. Por quê? O meu filho chegou. Eu não podia mostrar a cara. Eu não posso fazer isso até falar com a Monserrat. Não sei. Tem que preparar o Laurinho antes que ele me veja. Vai ser um impacto muito forte para o meu filho. Na verdade, eu me preocupo como ele vai reagir. Eu sei, sei, eu entendo. Não sabe se o José Luiz vai demorar a voltar para casa? Não. O melhor é a Monserrat e eu nos encontrarmos em outro lugar. Ou, do contrário, não vamos poder conversar tranquilos. Nós precisamos de tempo. Temos muita coisa para conversar. Sim. Também concordo. O que quer que eu faça?